Edith Gonçalves morreu no dia 13 de junho de 2019. Quem é fã dela ou admira o seu trabalho e vive lá no México ou outro país em que o alcance das novelas mexicanas latinas seja assim muito grande provavelmente acompanhou todo o processo. Porém, quem é fã, admirador dela no Brasil provavelmente não pôde acompanhar assim tão de perto porque não chegavam tantas notícias assim sobre ela. Então é pra justamente poder preencher a lacuna desses fãs brasileiros que eu resolvi fazer esse vídeo que já era pedido há muito tempo. Então nesse vídeo eu vou mostrar como foi a luta da Edith Gonçalves contra o câncer e também como foi o seu velório, a despedida, o que os famosos amigos dela que trabalharam com ela falaram na época e também vou mostrar como está a filha dela agora, sua única filha chamada Constança. Em 2016, Edith Gonçalves fez uma novela na Telemundo chamada Eba La Trailera. Antes dela ir aos Estados Unidos gravar essa novela ela fez vários exames, um check-up assim total. Ela contou que foi nada mais nada menos que 10 tubos de sangue e os exames eram todos assim ótimos, ou seja, ela não tinha absolutamente nada. Depois dessa bateria de exames, ela foi então lá pra Telemundo fazer a novela gravou a novela e assim que a novela terminou ela foi passear com a sua filha a um parque de diversões provavelmente a Disney, acredito eu e as duas aproveitando que estavam lá no parque foram andar de montanha-russa. Logo ao sair do brinquedo, a Edith falou que começou a sentir uma dor nas costas muito intensa e ela achou que era por culpa do cinto, que estava muito apertado. Porém, quando a dor realmente ficou assim insuportável, muito aguda ela foi ao hospital, fez vários exames e aí que veio a notícia de que sim ela tinha câncer, câncer de ovário, que é um câncer muito silencioso e que ele já estava na etapa 4, que é a mais agressiva ou seja, pelos cálculos, ela teve essa doença pouco depois de haver feito todos os exames lá no México realmente ela teve nessa parte muito azar, só que também teve um pouco de sorte o que aconteceu foi o seguinte, o cinto lá da montanha-russa estava tão apertado que fez com que o câncer mudasse de lugar, foi isso que lhe deu a dor e se ela não tivesse sentido essa dor causada pelo cinto da montanha-russa ela poderia ter só descoberto o câncer já no final da etapa 4 ou seja, já seria realmente aí um câncer terminal ela conta que diferente do que todo mundo imagina quando ela descobriu que o médico disse pra ela olha, você tem câncer de ovário e ela conta que soube disso sozinha porque ela era muito amiga do médico e talvez por isso o médico se sentiu assim com intimidade, né? pra poder falar logo para ela de uma maneira assim, digamos, mais sensível porém, claro, esperando que a reação dela não fosse das melhores porém, para assim, a surpresa geral de todo mundo inclusive a minha ela levou o câncer assim, numa boa inclusive o médico até achou que ela não tivesse entendido direito mas ela disse, não, eu sei, eu já entendi tudo bem, o que a gente vai fazer agora? o que acontece é que o pai dela também havia morrido de câncer e segundo a Edith, ele nunca reclamou por ter câncer ela nunca o viu triste, abatido ou pessimista, achando que não venceria o câncer então ela decidiu naquele momento replicar o que ela tinha visto com o pai ela pensou, quero ser igual ao meu pai quero lutar com esse câncer da maneira mais positiva possível antes de iniciar o tratamento com as quimioterapias e radioterapias ela teve que passar por uma cirurgia e ela conta que quando estava na mesa de cirurgia sentia a mesa ficando assim muito quente depois muito frio, depois quente outra vez e ela reclamou, né? o que que tá acontecendo, tô sentindo tanta quentura e foi aí que ela descobriu que por culpa do câncer, a sua menopausa foi adiantada isso precisamente em 2016 bom, ela fez a cirurgia, fez a quimioterapia seu cabelo caiu mas diferente do que todo mundo pensava inclusive eu e aqui eu explico o porquê eu me surpreendi é que a doida da Niurka já fiz dois vídeos sobre Niurka aqui se você não viu, assista ela contou numa entrevista ao programa Confessiones de Novelas que a Edith era muito vaidosa além de ser má pessoa nas palavras da Niurka, né? ela era muito vaidosa sempre queria pegar todos os homens pra que ela pudesse provar pra si mesmo que era a mais bonita do pedaço então com essa informação que eu não sabia se era certa ou se era falsa eu pensei, bom quando ela for perder o cabelo ela vai ficar realmente muito abatida não vai nem querer sair de casa porém, muito pelo contrário a Edith Gonçalves realmente abraçou a doença abraçou o seu novo look ou seja, a careca ela deu inclusive uma entrevista para uma revista em que ela foi a capa da revista totalmente careca além disso ela participou de vários eventos careca também mostrando que estava se recuperando da doença ela participou de uma campanha creio que foi uma campanha da própria capital do México e o slogan dessa campanha era se eu posso, você pode ou seja, se eu posso, você pode isso era uma mensagem de motivação para outras pessoas que também estavam com câncer pouco mais de um ano do início de tratamento a Edith Gonçalves já estava muito bem tanto que em dezembro de 2017 ela participou de um programa que se eu não me engano se chama Manianitas com la Virgen ou de la Virgen depois eu vou colocar aqui na edição eu acho que é um programa anual que acontece sempre em dezembro ela já tinha participado outras duas vezes e dessa vez ela aproveitou para contar a sua experiência enfrentando o câncer e foi uma entrevista realmente bastante legal eu me prometi sempre não chorar por suposto que sim sim é chorado por suposto que não é fácil mas tudo se supera quando tens um núcleo familiar que te ampara que te protege que te dão a mão que não te soltam em 2018 mais ou menos em abril veio a notícia de que ela havia finalmente vencido o câncer após um longo período de remissão e juntamente com essa notícia veio uma outra de que ela iria participar fazer uma participação especial numa novela da TV Azteca chamada Três Famílias eu vi o episódio em que ela participa ela faz o personagem lá de uma gringa é uma coisa assim de comédia muito despretensiosa nada assim muito técnico dá pra perceber que ela fez animais mesmo por diversão ainda em 2018 alguns meses depois ela deu uma importante entrevista a um programa lá da Telemundo que é apresentado pelo Dom Francisco Dom Francisco é mais ou menos como Faustão não deixa ninguém conversar direito mas apesar de tantas interrupções se tirou algum proveito dessa entrevista um dos proveitos foi porque a Edith chamou a atenção das mulheres pra fazer o exame que detecta o câncer de ovário ela deu até o nome do exame eu achei até curioso porque tem nome de motocicleta CA-125 eu não sei se aí no Brasil esse exame também tem esse mesmo nome CA-125 se não tiver por favor se alguém souber escreve aqui nos comentários porque como o canal também tem um grande público feminino talvez seja realmente assim importante saber isso outra coisa muito interessante dessa entrevista foi o depoimento dela sobre o quanto a filha dela a ajudou neste período difícil a filha dela tinha ali por volta de 12, 13 anos na época e segundo a Edith ela não saia do pé da cama da mãe em momento nenhum e mais ou menos nesse período não sei ao certo se foi final de 2018 ou início de 2019 ela gravou um filme de um diretor bastante jovem e esse diretor tempos depois deu uma entrevista dizendo que o que o surpreendeu na Edith Gonçalves é que ela chegava na gravação com muita energia nunca se mostrou triste nunca se mostrou assim como vou dizer, acabada por ter passado por um tratamento por ainda não estar com cabelo grande não ele conta que ela era a pessoa mais energética de lá no set de filmagem ou seja, tinha mais energia do que muito youtuber aí criado com pizza de Nutella um ponto ao mar para não estar agueira ela foi ao programa Oi da Televisa para poder divulgar a peça que ela estava fazendo agora ela ia começar uma peça chamada Entre Mulheres a saída da Edith Gonçalves da Televisa foi assim uma saída muito conturbada ela falou que se sentiu maltratada desvalorizada é claro só quem já foi demitido na vida sabe como é uma sensação péssima bota sua autoestima lá no chão é um sentimento de rejeição muito grande agora imagine esse sentimento numa atriz que deu a vida e o sangue fazendo 300 novelas olha, a Edith Gonçalves contando todas as novelas e participações ela tem assim mais de 30 novelas no currículo fora os filmes inclusive aproveitando o gancho depois escreve aí nos comentários qual é a sua novela favorita com a Edith Gonçalves a minha favorita eu assisti três inteiras foi Salomé sei que muitas pessoas vão dizer aí coração salvaje mas a minha é Salomé escreve aí que depois eu vou ler todos os comentários e juntamente com essa peça ela ainda fez mais coisa ela começou a participar de um programa da TV Azteca um programa de moda chamado Ertemi Ertilo nesse programa ela era a jurada e ela dizia né se gostou do look da participante se não gostou o engraçado é que na Azteca tem um programa que é tipo assim um cassete planeta eles fazem paródia dos próprios programas da TV Azteca e tinha lá o humorista imitando a Edith Gonçalves né nesse programa Este é meu estilo e ele imitou da seguinte maneira fazendo umas posições dela sentada bem esdrúxulas é porque a Edith Gonçalves ela era muito criativa na maneira de se sentar lá no júri então olha só quem é fã da Cláudia Leite manda esse vídeo pra Cláudia Leite assistir pra ela pegar umas ideias de como sentar também de uma maneira diferente na cadeira do The Voice tudo estava assim indo bem a única coisa que a Edith começou a sentir foi um leve cansaço mas ela achou que isso era porque estava fazendo as duas coisas né teatro e o programa de televisão então depois que terminasse o programa ela ia ficar só em uma coisa ou em outra acontece que em maio de 2019 ela começou a sentir umas dores de estômago então ela foi novamente internada no hospital achando que era realmente problema de estômago que nada teria a ver com câncer passou 20 dias lá internadas fazendo milhares de exames não se sabia não encontrava né qual era a razão desse mal na verdade o metabolismo dela não estava conseguindo metabolizar então foram procurando foram procurando até que se descobriu que o câncer havia voltado é que o câncer estava muito mas muito escondido e que com essa volta totalmente agressiva ela não teria realmente mais possibilidade de sobreviver o irmão dela deu uma entrevista no programa Bentaneando dizendo que quando ela foi internada no hospital ela foi internada com um sorriso porque claro uma pessoa que venceu o câncer uma dor de estômago vai ser fichinha eles realmente não faziam ideia do que realmente estava acontecendo então quando veio essa notícia e ela já muito mas muito debilitada sabendo que não ia mais sair viva do hospital ele conta que eles tiveram um tempo para se despedir com muita calma nessa mesma e sensacional entrevista ele contou que na última conversa qual foi o assunto da última conversa com a Edith Gonçalves duas coisas uma ela deixando muito claro para todo mundo qual era a sua vontade que a sua filha única fosse a herdeira a sua herdeira universal que tudo que ela tivesse ficasse com a filha dela constança e que esse irmão dela o tio da menina ia cuidar dos bens dela até ela completar 18 anos e a segunda coisa dessa última conversa antes dela descansar segundo ele foi gracias cuerpo ou seja obrigado corpo e aí o irmão enalteceu a gratidão dela diferente do que ele esperava que ela ficasse chorando ou não eu tenho um conto lá no meu canal de uma mulher que tem câncer se chama os crentes também morrem vou deixar aí se você quiser ler e nesse conto a protagonista ela chora todos os capítulos porque realmente é uma coisa muito difícil então é de tirar o chapéu para a força que a Edith Gonçalves teve ela disse e eu acredito porque ela falou com muita convicção que durante todo esse período ela só chorou três vezes desde o início que soube do câncer até o momento em que se deu o câncer por vencido em 2018 ela foi uma atriz admirável uma das melhores de sua geração e foi também uma guerreira admirável na segunda parte desse vídeo porque já ficou muito grande eu vou mostrar como foi o velório e também vamos falar sobre como está a filha dela Constança com quem ela está vivendo então para não perder já se inscreve no canal e dessa vez vamos acabar não com o acabou marginal e sim com o se não te hubieras ido seria tão feliz se não te hubieras ido seria tão feliz se não te hubieras ido seria tão feliz feliz